Música Abra comigo a sua Bíblia No livro de Esther Livro que recebe o nome de Esther Capítulo de número 3 O livro de Esther está já bem próximo do livro dos Salmos Depois de Esther vem o livro de Jó E em seguida os Salmos Então se você tiver dificuldade de encontrar Vai lá para o Salmo Porque todo crente consegue achar o livro dos Salmos Não conseguem? É só voltar Jó E em seguida Esther Capítulo de número 3 E eu vou ler alguns versículos com os irmãos do capítulo 3 E alguns versículos do capítulo 8 Quantos encontraram e podem dizer amém? Amém E Amã Disse ao rei Assuero Existe espalhado e dividido entre os povos Em todas as províncias do teu reino Um povo Cujas leis são diferentes das leis de todos os povos E que não cumpre as leis do rei Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar Se bem parecer ao rei Decretem-se que os matem E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra Dez mil talentos de prata Para que entrem nos tesouros do rei Então tirou o rei o anel da sua mão E o deu a Amã Filho de Amedata A Gagita Adversário dos judeus Amém? Vamos agora para o capítulo 8 Por favor Capítulo 8 Versículos 1 e 2 Naquele mesmo dia deu o rei Assuero A rainha Esté A casa de Amã Inimigo dos judeus E Mardokeu veio perante o rei Porque Esté tinha declarado quem ele era E tirou o rei o seu anel Que tinha tomado de Amã E o deu a Mardokeu E Esté encarregou o Mardokeu da casa de Amã Versículo 15 por favor Então Mardokeu saiu da presença do rei Com veste real Com o que? Veste real Azul, celeste e branca Como também com uma grande coroa de ouro E com uma capa de linho fino e púrpura E a cidade de Susã exultou e se alegrou E para os judeus houve luz E alegria E gozo E honra Também em toda a província E em toda a cidade Aonde chegava a palavra do rei E a sua ordem Havia entre os judeus Alegria e gozo Banquetes e dias de folguedo E muitos dos povos da terra Se fizeram judeus Porque o temor dos judeus Tinha caído sobre eles Diga amém Agora diga comigo assim Deus é poderoso Para revogar Qualquer Decreto Senta um pouquinho Pode aplaudir ao senhor Eu disse aos irmãos domingo Que hoje nós iríamos falar sobre Decretos revogados Para a próxima terça Se Jesus não tiver voltado ainda Enquanto eu estudava essa palavra Ele me trouxe uma palavra ao coração E nós vamos ministrar E no final da ministração de hoje Eu vou lhe dar uma orientação Sobre a pregação de hoje Em conexão com a pregação da semana que vem Em nome do senhor Jesus Tá Mas o que são decretos O que é um decreto Em termos gerais E em termos globais E respeitado Cada sistema jurídico Decreto É uma ordem Emanada de uma Autoridade superior Seja civil Militar Eclesiástica Ou leiga Clériga Ou leiga Decreto é uma determinação Assinada Assinada Por uma autoridade Superior Eu e você Recebemos de Deus Autoridade Para revogarmos Todo e qualquer decreto De maldição Estabelecido Contra nós Contra a nossa casa Contra a nossa família Se tiver alguém Se tiver alguém do seu lado E você puder Diz pra ele assim Você recebeu a autoridade De Deus Você recebeu a autoridade De Deus Presta atenção numa coisa A Bíblia sagrada A Bíblia sagrada diz que palavras São sementes Tudo aquilo que a gente fala Ou que a gente ouve É uma semente lançada Para germinar Ou não Cabe a nós Pelo discernimento De Deus Anularmos Palavras Ou decretos De destruição Decretos de morte Contra A nossa vida Contra a nossa casa Contra os nossos filhos O termo Palavra É um vocábulo Uma expressão Do latim Parábola Aquilo que nós falamos Ou aquilo que nós ouvimos Palavras É algo tão sério Que em Mateus capítulo De número 12 Versículo 33 O Senhor Jesus diz Que no dia do julgamento Nós seremos julgados Pelas nossas Palavras Tem alguém do seu lado Fala com ele assim Cuidado com o que você diz Cuidado com o que você diz Quando Deus Criou a terra Conforme nós conhecemos O que ele usou Foi a palavra Haja Deus estabeleceu Decretos Para que a criação Fosse estabelecida Quando a Bíblia Nos apresenta Jesus João capítulo De número 1 Versículo De número 1 O texto diz Que ele é A palavra No princípio Era O verbo Logos Palavra E o verbo Estava com Deus Palavra E o verbo Palavra Era Deus Precisamos ter Consciência Do poder Que há Nas nossas Palavras A maioria A maioria De nós Fala de maneira Tagarela E quando está Nervoso Então Quando estamos Irritados Falamos Sem medir E o que nós Pensamos é Tem sentido Foi na hora Do nervoso Mas a Bíblia Diz que há Diversas espécies De vozes Palavras No mundo E nenhuma Delas É sem Significação Então É preciso Ter consciência Das palavras Que saem Da nossa boca E preste atenção É preciso Medir bem As palavras Que nos são Ditas Como Sentenças Para a nossa Vida Precisamos Em Deus E pelo discernimento Do Espírito Santo Ter consciência Da autoridade Que recebemos Em Jesus Para anular Decretos Vou repetir Precisamos Ter consciência Da autoridade Que recebemos Em Jesus Para anular Decretos Não importa Em que instância Você recebeu Uma sentença Contraditória Não importa Qual o profissional E qual a sua área De conhecimento Humano Se você Recebeu Uma sentença Contra A sua vida Você Precisa Usar A autoridade Em Deus Para colocar Lá Diante Do Senhor E repreender Todo Decreto Contra A sua Vida Eu estava Esta semana Conversando Com um pastor Muito chegado Muito próximo Muito querido Ele tem um filho Ainda infante Dois Três anos E ele disse Para mim Vou te contar Um testemunho Que eu nunca Compartilhei Com ninguém Quando a minha esposa Estava grávida Do meu filho Mais novo Ele disse o nome Num dos exames De rotina Do período Da gestação Foi diagnosticado Que ele Tinha Síndrome De Down Em grau Elevado Em nível Elevado Quando o médico Me disse isso Ele falou O médico Também Disse Eu vou pedir Um segundo exame Para nós termos Certeza Deste diagnóstico E quando pediu O segundo exame Veio novamente Confirmando Que o filho Tinha síndrome De Down Em nível Elevado Ele disse Que ficou muito triste Com a informação Muito preocupado Muito abatido Também E resolveu Procurar um segundo médico Para obter Uma segunda Informação Uma segunda opinião Um segundo diagnóstico E o médico Pediu novamente O exame E o exame Veio Da mesma forma Que os dois exames Anteriores Confirmando Que a criança Teria A mesma Síndrome E o médico É um padrão É rotina O segundo médico Disse para ele Vamos pedir Um segundo exame Para atestar O resultado Confirmar o resultado E o segundo exame Que o segundo médico Pediu Portanto O quarto exame Confirmou Novamente Que a criança Tinha Oteria Síndrome De Down Em nível Elevado E ele disse Que Passou todo O período Da gestação Da esposa Sem falar Sobre o assunto Todas as vezes Que conversou Com Deus Sobre isso Conversou Em silêncio E ele disse Eu não abri Minha boca Uma vez Se quer Mas eu estava Muito entristecido No sexto mês De gestação O médico Que acompanhou O processo De gestação Daquela irmã Pediu novamente O exame Porque estava Se aproximando Do período De parto E ele queria saber A condição Da criança E no quinto Exame Veio novamente A informação Que a criança Viria com Síndrome De Down E ele disse Que uma certa Madrugada Acordou A esposa Estava dormindo Ele colocou Ele colocou A mão Em cima Da barriga Dela E disse Senhor Eu quero Que o senhor Estenda a mão Agora E cure O meu filho E quero Que ele Venha Saudável Quando ele Disse isso Na oração A criança Deu um chute No ventre Da mãe Ele disse Que foi um chute Tão violento Que a mãe Acordou E ele não Disse nada No dia Que ele foi Com a esposa Para o hospital Para o parto Ele disse Josué Eu fui convicto Que a minha criança Iria nascer Com aquela Aquele diagnóstico Que o médico Já havia Estabelecido A partir de cinco exames Mas quando Ela entrou Para O parto O senhor Falou comigo Eu curei O menino Vou deixar Uma marca Para sempre Que você Olhar Para ele Você se Lembrar De que eu Aceitei A tua Oração E ele Disse A criança Nasceu Perfeita Sem nenhum Problema Aí ele Disse Tem um Sinal Na criança Que eu Nunca disse Nem para Minha esposa Ele disse Vou dizer Apenas Para você Todas as Vezes Que eu Olho Para minha Criança Em tal Situação Eu lembro Do que Deus Fez Tá Eu sei Que vocês Estão aí Dizendo assim E qual foi o sinal Pastor Estão ou não Estão É Estão Mesma pergunta Que era de Me fez no carro Tá E qual foi o sinal Não Ele não disse Nem para a mulher Dele Disse só para mim Eu vou dizer Para vocês Mas o fato É que Ele se posicionou Diante de Deus Diante de um decreto Da medicina E disse ao senhor Eu quero Que o senhor Dê uma ordem Contra este decreto Acerca do meu filho E o senhor Acatou A sua oração Por quê? Porque Deus É perito Em coisas Impossíveis Tem alguém Do seu lado? Fala assim Deus faz As coisas Impossíveis Vou dar um exemplo Antes de a gente Entrar aqui Na história De Esté Um exemplo Que eu estava lendo Hoje à tarde São detalhes Incríveis Da Bíblia E esse Sinceramente Eu nunca tinha Percebido Nunca havia Percebido Moisés Quando Moisés Está no Monte Sinai Em Êxodo Capítulo de número 13 E o senhor Aparece a ele Na sarça Que arde em chamas E não se consome Um episódio Que a gente conhece Porque Os pregadores Falam desse assunto Muito frequentemente O senhor Dá uma ordem A Moisés Para a libertação Do povo De Israel Do povo hebreu Que está no Egito Sob a servidão Do tirano Faraó Se o irmão Lê o Êxodo Capítulo 4 Versículo 2 O irmão vai ver Que Moisés Tem na mão Uma vara Diga comigo Uma vara Só mais uma vez Uma vara Todo o decorrer Da atividade De Moisés Para a libertação Do povo O irmão Vai encontrar O senhor Falando com Moisés Sobre a vara Que está Nas mãos De Moisés Nas dez Pragas Que o senhor Envia sobre o Egito O senhor Diz a Moisés Estende a vara Que está Em tua mão Levanta A vara Que está Em tua mão Quando Moisés Sai do Egito Em Êxodo Capítulo 14 Levando o povo Agora sob Decreto de libertação Para Possuir a terra De Canaã Quando chega Diante do mar Vermelho Alguém diz a Moisés Faraó Vem atrás de nós E Moisés E Moisés Vai clamar Ao senhor E o senhor Fala com ele Êxodo Capítulo 14 Versículo 12 O senhor Fala com ele Assim Porque clamas A mim Moisés Manda Que o povo Marche Marcha Como? Levanta O cajado Que está Na tua mão Durante Todo o período Do capítulo 3 Ao capítulo 13 O que Moisés Tem na mão É uma Vara Mas a partir Do capítulo 14 O que Moisés Tem na mão É um Cajado Enquanto Ele era Agente De juízo Sobre o Egito Ele tinha Uma Vara Mas agora Ele é o Pastor Ele é aquele Que cuida De Israel Ele é aquele Que liberta Ao povo Hebreu Então Não é uma Vara Que você Tem É um Cajado Quando você É agente De juízo Você tem Uma Vara Mas quando Você é agente De cura E de libertação Você tem Um Cajado Cajado Na Bíblia Fala de Autoridade Muitos Atos Milagrosos Que Deus Faz Para os Hebreus Através De Moisés São Feitos A partir Do Cajado Com o Cajado Ele abre O mar Com o Cajado Ele fere A rocha E sai Água O Cajado Passa a ser O Instrumento De exercício Da Autoridade De Moisés Para Anular As Pragas Que Vêm Sobre Israel No deserto Quando as Serpentes Saem no deserto O texto é claro Moisés se Colocou Entre O povo E a Praga Com o Cajado Na mão Autoridade É preciso Que eu E você Aprendamos A luz Das Sagradas Escrituras A nos Colocarmos Entre O decreto Ruim E a Situação Que vivenciamos Com o Cajado Na mão Usando A Autoridade Que Deus Nos Deu Todo Decreto Acerca Dos Seus Filhos Você Tem Autoridade Para Se Posicionar Com O Cajado Na Mão Maridos Todo Decreto Acerca Da Sua Esposa Você Tem O Cajado Você Tem Autoridade Para Se Posicionar Diante De Deus Com O Cajado Na Mão Usando Autoridade Esposa A Senhora Tem Um Cajado Uma Autoridade Como Aquela Que Cobre Os Filhos Espiritualmente E Como Aquela Que Circunda O Marido Espiritualmente Exercendo Autoridade Diante De Deus A Questão É Compreender Isso A Luz Das Sagradas Escrituras Vamos Lá Esther Esther E Mardoqueu Eles São Grandes Exemplos De Decreto Revogado Quem É Esther Orfã Judia Orfã Cativa De Guerra O Povo Judeu Está Espalhado Nas Províncias Do Império Medo Persa Haviam Sido Levados Desde O Período Do Cativeiro Muito Provavelmente Esther Nasce No Cativeiro Presta Atenção Nisso Ela Nasceu Escrava E Em Algum Momento Ela Perde Os Seus Pais E Mardoqueu Assume A Paternidade De Esté Quem É Mardoqueu Judeu Escravo Já Havia Alguém Dizendo Que Mardoqueu Era Uma Autoridade Do Rei Não Não Só Lê Direitinho Ele Se Torna Mas Ele É Um Escravo Na Porta Do Palácio Mendicando Favores Do Palácio Há um Momento Que Surge Uma Crise No Reinado De Assueiro E Diga-se De Passagem Assueiro É Um Dos Reis Mais Poderosos Da História Quando Surge Uma Crise Assueiro Destitui A Rainha Vasti Por Desonra E Quebra De Autoridade E A Bíblia Diz Que Assueiro Emite Um Decreto E No Decreto Assueiro Estabelece Que As Virgens Do Reino Deveriam Apresentar-se A Ele Para Que Ele Escolhesse Aquela Que Seria A Sua Rainha As As Mulheres Que Vão Desfilar São Filhas Dos Reis Dos Governadores Dos Conselheiros Dos Juízes Dos Sátrapas Do Rei Mardoqueu Quando Fica Sabendo Do Decreto Para Uma Rainha Ser Eleita O Que Ele Faz Um Escravo Com Visão De Oportunidade Foi Lá No Palácio E Inscreveu Esté A Orfã Escrava Para Que Ela Fosse Candidata A Rainha Uma Das Características De Mardoqueu Características É A Habilidade Em Perceber Uma Oportunidade Que Deus Está Criando Os Irmãos Conhecem A História Eu Não vou Tomar Tempo Nesse Aspecto Da História Esté É Escolhida Como Rainha Do Império Medo Persa Quando Ela Vem Desfilando Na Carruagem A Bíblia Diz Que O Rei Lhe Estendeu O Cetro Diga Comigo O Rei Lhe Estendeu O Cetro Esté É Declarada Rainha Só Que No No Mesmo Período É Exaltado É Elevado Um Homem Chamado Amã Amã Se torna No império O homem Mais Poderoso Depois do Rei Ele é Uma espécie De Primeiro Ministro É É Tanto Que O Capítulo De Número 3 Versículo 2 Do Livro De Esté Diz Amã É Tão Elevado Diante Do Rei Que O Rei Emite Um Decreto Que Agora Quando Amã Passasse Todas As Pessoas Deveriam Curvar-se Diante Dele Mas Quem É Amã? O Agagita Presta Atenção Numa Coisa Na Bíblia Nenhuma Citação É Sem Propósito Na Bíblia Nenhuma Citação É Sem Propósito Nem Isso Amã O Agagita O Agagita Aqui Não É Sem Propósito Para Você Entender A Birra De Amã Contra Mardoqueu Por que Amã? Assim Que Assume A Cadeira De Poder A Primeira Coisa Que Faz É Pedir Ao Rei A Destruição Dos Judeus Porque Amã É Filho De Agag Quem É Agag Agag É Rei Dos Amalequitas Tá E aí Pastor Agag Foi O Rei Que Samuel O Profeta Matou Ao Fio Da Espada No Primeiro Livro De Samuel Capítulo 15 Versículo 33 Completando Uma Missão Que Saúl Fez Pela Metade Samuel Vai lá E elimina Agag Posteriormente Vem o cativeiro O povo É Espalhado E entre Eles Estão Os Descendentes De Agag Amã Quando Amã Chega No Império E Ele Vê Os Judeus Diz Assim Foi Um Profeta Judeu Que Matou O Meu Pai O Meu Ancestral E Agora Eu Sou O Homem Mais Poderoso Do Império Medo Persa Agora Os Judeus Me Pagam É A Hora Da Minha Vingança Porém Mardoqueu Não É Um Judeu Lerdo Desavisado Mardoqueu Permanece Atento Aos Movimentos Do Império A Ira De Amã Contra Os Judeus É Tão Violenta Que Ele Capítulo 3 Versículo 13 Ele Determina A Morte De Todos Os Judeus Do Império No Mesmo Dia E Na Mesma Hora Ele Consegue Marcar O Dia Do Extermínio Dos Judeus O Último Mês Do Ano Mês De Adar É O Mês Que Ele Estabelece Para Que Os Judeus Sejam Exterminados Está Capítulo 3 Versículo 13 Mas Mardoqueu Percebeu A Movimentação No Império Tem Alguém Do Seu Lado Fala Fica Atento Ao Que Acontece Perto De Você Fica Atento Quando Amã Percebe A Movimentação Para Extermínio Do Seu Povo Mardoqueu Aliás Ele Começa Agora Um Trabalho Profundamente Altamente Espiritual Para Revogar O Decreto O Rei Assinou O Decreto E Olha Bem Para Mim Entre Os Métodos E Os Persas Havia Uma Tradição Que O Decreto Do Rei Não Poderia Ser Revogado A Sentença Está Dada E Não Vai Ser Anulada Não Tem Mais Esperança Não Tem Mais Expectativa Não Tem Para Onde Recorrer Chegou No Último Nível Chegou Na Última Instância Presta A Última Instância Dos Homens É Aqui Mas A Instância De Deus Começa Acima Das Nuvens Aleluia Ele Revoga O Decreto Sua Bíblia Está Aberta Vamos Para o Capítulo 4 Quais São os Atos De Amã De Mardoqueu Para Revogar O Decreto Que Lhe Destruiria Do Capítulo 1 Do Capítulo 4 Versículo 1 Até O Versículo 4 Você Vai Perceber Algumas Atitudes De Mardoqueu O texto Diz Assim Quando Mardoqueu Soube Tudo Quanto Havia Sido Feito Mardoqueu Rasgou As Suas Vestes Primeiro Ato Meu e Seu Para Revogar Um Decreto Humilhação Humilhação O O Que É Humilhação Humilhação É Aceitar Ser Menor Do Que O Problema Por Um Tempo Afim De Alcançar A Solução Vai Pastor Peraí Peraí A Fé Me Diz Que Eu Sou Maior Do Que Todos Os Problemas Presta Atenção Ser Maior Não Significa Estar Sempre Por Cima As Vezes É Preciso Aceitar Descer O Nível E Permitir Que Alguém Te Veja De Cima Para Baixo Nós Temos Muita Dificuldade De Aceitarmos A Humilhação Mas Entende Esta Noite Muitas Vezes A Humilhação É Uma Estratégia Para Revogar O Decreto Que Foi Emitido Contra Você E Nos Atos De Humilhação De Mardoqueu Primeiro Ele Rasga As Suas Vestes Segundo Vestiu-se De Saco E De Cinza Ei As Pessoas Criaram Uma Espécie De Roupa De Saco Para Mostrar Humilhação No Nosso Tempo Mas Roupa De Saco Cara Para Valer Tem Uma Loja Especializada Em Roupas De Saco No Brasil Nos Aeroportos Você Encontra Um Vestidinho Besta De Saco Custa 1200 Conto Porque A gente Pensa Que A roupa De Saco Que Eles Usavam Aqui Era Grife Não A roupa De Saco Era Feita Normalmente De Couro De Animal Curtido E na Parte Interna Havia Instrumentos De Humilhação Em alguns Casos Até Espinhos Para Que Em cada Movimento Que Ele Fizesse Aquilo Fustigasse A sua Carne Era Uma Expressão De Angústia De Vergonha E Até De Derrota De Pedido De Misericórdia É Um Ato De Humilhação Extrema E preste Atenção Se Expões Ele Saiu Pelo Meio Da Cidade Ele Não Se Humilhou E Se Escondeu Ele Se Humilhou E Foi Para Pra 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 Cidade No dia Que Eu Fiz Um Propósito Um Dia Desse Atrás E Eu Disse Aqui Para Os Irmãos Todo Mundo Sabe Que Eu Gosto Do Meu Cabelo E Eu Gostava Da Minha Cabeleira E Ela Vai Demorar Um Pouquinho De Voltar Para O Ponto Onde Ela Estava E No Dia Que Eu Fiz Um Propósito Com Deus De Tirá-la E No Período de 21 Dias Eu Passei A Navalha Sete Vezes Oito Vezes Oito Vezes O Meu Plano Era Fazer Isso Eu Já Tinha Dito Pastor Osni Vai Pregar Algumas Terças Pastor José Luiz Vai Pregar Outras Terças Pastor Manassés Vai Pregar Outras Terças Jones Vai Pregar Outras Terças E Eu Vou Ficar Escondido E Recolhido Porque Eu Não Quero Que Ninguém Me Na Condição Que Eu Estarei Para Começar Eu Disse A Jones No Dia Que Eu Vou Tirar Meu Cabelo Você Vem Comigo Porque Eu Acho Que Eu Vou Entrar Em Depressão Não Vou Dar Conta De Ver A cena Mas Enquanto Estava Vivendo O Processo E O Cabeleireiro O Cabeleireiro Sentiu Eu Acho Que Ele Sentiu Mais Que Eu Ele Fale Rapaz Tenho Certeza Rapaz Não Vou Faz Não Véi Isso Faz Rapaz Foi um Propósito Vou Fazer Porque É um Propósito Eu Não Vou Me Meter No Seu Propósito Mas Enquanto Eu Estava Fazendo Aquilo Na Minha Alma Estava Sendo Ministrada Este Este Não É um Ato Para Ser Feito E Você Se Esconder É Um Ato Que De Alguma Forma Sirva Para Comunicar Alguma Mensagem Para Alguém Uns Me Criticaram Uns Disseram Que Estava Muito Feio E Estava mesmo Espalhou A notícia Que Eu Estava Fazendo Um Tratamento De Saúde E Por Isso Meus Cabelos Foram Embora Virou Uma A Questão Era Entre Eu E Deus E A Questão Aqui De Mardoqueu Era Entre Ele E Deus Ele Fez Um Propósito De Humilhação E Não Se Escondeu Ele Foi Para A Praça Da Capital Suzã No Seu Ato De Humilhação E Mais A Bíblia Diz Que Ele Clamou Com Grande E Amargo Clamou Sabe O que É Amargo Clamou É Aquela Dor De Alma Que A Sua Boca Amarga De Alguma Forma Você Escova Os Dentes Lava A Boca Coloca Doce Mas Há Um Amargo Que Não É Da Língua Há Um Amargo Que É Do Estômago É Do Intestino Suco Gástrico Está Bombardeando O Seu Organismo E A Boca Está Amargando Por Causa Do Seu Estado De Humilhação Quem Está Disposto Aqui A Revogar Decreto Levanta Se a Mão Segredo Humilhação A A Bíblia A Bíblia diz ainda nos Versículos de Número 3 Que Onde Chegou a Notícia Houve Grande Luto Jejum Choro Lamentação E Em Muitos Lugares Os Judeus Se Jogavam Ao Chão Em Pranto Se o decreto É Pesado A Sua Postura Precisa Ser Radical Para Revogá-lo Só Quem Já Experimentou Batalhas Vencidas O que é Batalha Vencida Aquela Que Você Sabe Que Você Não Tem Como Reverter Fato Consumado Não Dá Para Revogar A Última Notícia Já Saiu Não Dá Para Fazer Nada Só Quem Sabe O Que É Amargo Na Boca Sabe O Valor Da Humilhação Para Revogar Uma Situação E Deus Vai Ouvir O Teu Clamor Porque A Bíblia Diz Que Ele Exalta Os Humilhados Primeiro Segredo Humilhação Fala Com A pessoa Pede Você Assim Se Se Necessário Se Humilha Não Vou Me Humilhar Não Vou Dar Esta Rosaria Porque Eu Tenho A Razão Razão Sem Paz Não É Vitória Se Humilha Deus 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 Dá Paz E Ele Resgata A tua Razão Está me Entendendo? Diga Amém Segundo Segredo Que Mardoqueu Nos Ensina Para Revogar Decreto Vamos lá Primeiro Qual é? Humilhação Segundo Isso 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 É Para Provocar Saia Da Zona De Conforto Se Você Quer Revogar Decreto Eu não estou falando só de decreto de governo Decretos de médicos Decretos de juízes Não Eu estou falando de qualquer sentença que a sua vida esteja vivenciando Você pode revogar o decreto com humilhação e segundo Saia da zona de conforto Rejeite a situação se oponha contra ela na autoridade do nome de Jesus Lá vai Não aceite perder sequer uma agulha para o inimigo Porque quando você cede uma agulha Satanás quer levar tudo o que você tem Se posicione com o cajado na mão Aquilo que eu dou é uma coisa Aquilo que eu decido entregar é uma coisa Mas aquilo que o inimigo quer me tomar é saque É roubo O texto diz que Amã conseguiu Que além de matar os judeus Todas as suas riquezas fossem confiscadas Diga comigo Eu declaro Em nome de Jesus Aquilo que é meu Não será tomado Repete Não será tomado Repete Não será tomado Agora Isso requer algumas posturas Por exemplo Esté Agora é rainha E como rainha Não sei se vocês já perceberam Esté está na zona de conforto Ela está bem Ela está no palácio Para começar Ninguém sabe quem é Esté Ninguém sabia que Esté Era judia Tanto é que é no capítulo 8 Versículo 2 Versículo 1 Que Esté apresenta Mardoqueu Ao rei Aí a Bíblia diz assim E ela disse ao rei Quem ele era Ela estava lá no palácio Escondida como rainha Sem dizer quem era o tio Que cuidou dela E lhe fez chegar lá Quanta gente que é honrada Mas não reconhece Quem lhe permitiu chegar Na posição que está Esté está lá E o capítulo 4 Versículo 7 Até o versículo 12 Do livro de Esté Capítulo 4 Versículo 7 Ao 12 Ele diz assim E saindo Atá A Mardoqueu A praça da cidade Que estava diante Da porta do rei Mardoqueu lhe fez saber Tudo quanto lhe tinha sucedido Como também a soma exata Do dinheiro Que Amã dissera Que daria para os tesouros do rei Pela morte dos judeus Para destruí-los Também lhe deu A cópia da lei escrita Que se publicara em Susã Para os destruir Para que as mostrasse a Esté E a fizesse saber E para lhe ordenar Que fosse ter com o rei E lhe pedisse E suplicasse na presença do rei Pelo seu povo Veio pois Atá E fez saber a Esté As palavras de Mardoqueu Olha só Então falou Esté A Atá E disse Vai e diz E a Mardoqueu Todos os servos do rei E o povo das províncias do rei Bem sabem Que todo homem Ou mulher Que chegar ao pátio do rei Ao pátio interior do rei Sem ser chamado Não há uma sentença Outra Senão a morte Salvo se o rei Estender para ele O cetro de ouro Para que viva E eu Nesses 30 dias Não fui chamado A presença do rei Vamos entender Mardoqueu Soube a notícia Do decreto E ele se rasga Ele entra em humilhação E a Bíblia diz Que ele foi para a porta Do palácio Quando ele chega Na porta do palácio Esté ficou sabendo Que a Mardoqueu Estava na porta do palácio Vestida de saco E ela pegou Vestes no palácio E disse Aquele que cuidava dela Ao eunuco Que cuidava dela Leva E veste Mardoqueu Quando o rapaz Chega e diz Está aqui Vestimentas Que a rainha Esté Mandou Para que tu te vistas Mardoqueu Disse assim Não é roupa nova Que eu quero Eu quero que a vida Do meu povo Seja preservada Leva para Esté A sentença do rei Leva para Esté O texto de Amã Pedindo a vida do rei E o camarada levou E quando chegou Na mão de Esté Que ela leu O pedido de Amã Pela vida dos judeus E a sentença do rei Determinando a morte Dos judeus Olhe a resposta De Esté Eu não posso fazer nada Não vou me envolver No problema Ela diz assim Todo mundo sabe Que entre os persas Se alguém aparecer Diante do rei Sem ser chamado A não ser que o rei Estenda o cetro de ouro A sentença é a morte O que Esté está dizendo Tem 30 dias Que o rei não me chama E eu não vou me arriscar Eu não vou aparecer Diante do rei Sob o risco De perder Minha regalia E minha segurança Quer ver que a resposta Foi essa? Continua lendo comigo Para você ver A resposta de Mardoqueu No versículo 13 E no versículo 14 Então Mardoqueu Mandou dizer a Esté Não penses Do teu coração Que porque tu estás No palácio do rei Tu serás a única A escapar Ei Não pense que só porque Você tem o privilégio De estar um degrau acima Os problemas não te alcançam Olha o versículo 14 Porque se tu te calares De todo Nesse tempo Se tu não se manifestar Para dar socorro Ao povo de Deus Socorro e livramento Deus levantará De outra parte Mas entende uma coisa Tu e a casa do teu pai Perecerá Aí Mardoqueu diz assim Quem sabe Não foi para este tempo Que Deus te elevou Ao trono Tem gente aqui? Deus não te honra Para inchar A tua vaidade Deus te honra Para um propósito Está não querendo Me arriscar agora? Agora que eu sou rainha Você acha que eu vou me expor? Posso fazer nada A não ser que o rei Me mande chamar Mardoqueu diz assim Não pensa no teu coração Que só porque você é rainha Você vai ser a única A escapar Porque vai chegar A notícia para o rei Que você também é judia E o detalhe Ainda que o rei te ame Ele não poderá te poupar Porque ele assinou Um decreto E a lei dos medos E dos persas Não pode ser revogada Você vai junto Agora Quem sabe Não foi para este tempo Que Deus te colocou aí Por que você está No lugar que Deus te colocou? Ou você pensa Que foi só Promoção Que Deus brinca De dar sucesso Agora Olha a frase profética De Mardoqueu Se tu não fizeres nada De outra parte Deus levanta Socorro Para o seu povo Aponta para alguém Do seu lado E fala assim Deus vai te enviar Socorro Deus vai te enviar Socorro Você que está em casa Deus vai te enviar Socorro Deus vai te enviar Socorro Saia Da zona De conforto Aceite Se movimentar Para que a sentença Seja revogada Faça a sua parte Terceiro Lá vai Proclame Um jejum Que é revogar Decreto Proclama Um jejum Olha o que diz O texto No capítulo 3 Versículo 15 Ao versículo 17 Capítulo 4 Versículo 15 A 17 Então disse Esté Que voltassem A Mardoqueu E dissesse Vai Aleluia Ajuda Todos os judeus Que se acharem Em Susana Susana Era a capital E jejuai Por mim Ajunta Todos os judeus E jejuai Por mim E não comais Nem bebais Por três dias Nem de dia E de noite E também Eu Aqui no palácio E as minhas Servas Jejuaremos Juntas Isso aqui é Extraordinário E ela diz E depois Do jejum Eu irei Ter Perante o reino Ainda que isso Seja Contra a lei Mas olha a frase Para mim Essa é a chave Essa é a frase chave E se eu morrer Morri Quando você entra Na presença de Deus Em jejum E oração Você perde Os teus Medos E se eu Morrer Morri E o texto diz Então Mardoque Eu fui Me fez conforme Tudo quanto Esté Lhe ordenou Olha para o seu pastor Se posicione Diante de Deus Com jejum E oração O decreto Vai ser revogado A sentença Vai ser Quebrada A força Do inimigo Vai ser Destruída Eu poderia Citar Alguns Exemplos De oração E jejum Revocando Decratos Vou só citar Não vou comentar Esdras Capítulo 8 Versículo 21 A 23 Quando Esdras Recebe do rei Ciro Autorização Para voltar A Judá Guiando O povo De Judá E as suas Famílias Para Jerusalém Esdras Diz assim Eu tive vergonha De pedir ao rei Soldados E escolta Para nos proteger Porque eu havia Dito ao rei Que o nosso Deus Nos guarda Onde quer Que passemos Então Convoquei Um jejum De três Dias E todo O povo Jejuou Aí o versículo 23 de Esdras 8 Diz assim E todos Nós Pois Jejuamos E oramos Olha que coisa linda Pedindo isto Ao nosso Deus E ele Se moveu Pelas Nossas Orações A oração Move O braço De Deus Poderia citar Para vocês Joel 2 15 A 17 Quando o senhor Diz assim Chorem os sacerdotes Ministros Do senhor Entre O alpendre E o altar E digam Poupa O teu povo Ó senhor É uma santa Convocação Uma convocação Solene Para que Toda a nação Jejue E ore Você já leu O primeiro livro Das crônicas Capítulo 4 Versículo 9 E Jabez Foi O mais ilustre De todos Os seus irmãos A palavra Jabez Significa Sofrimento Dor Aí o texto Diz Ele fez Uma oração E na oração Ele disse Que o senhor Me abençoe Muitíssimo E ampligue As minhas Fronteiras Esteja Sobre mim A sua mão E não Permitas Que a minha Alma Seja Afligida Pelo mal Aí o texto Diz assim E Deus Lhe concedeu Tudo Que ele Havia Pedido Ore O senhor Vai te Conceder Ore A resposta Vem Quando Neemias Recebe a notícia Da destruição De Judá Neemias Capítulo 1 Versículo 4 Ao 10 A bíblia diz Que ele para Para orar E chorar E no capítulo 2 Quando ele comparece Diante do rei O rei diz Pede-me Diz-me O que tu queres Porque oração E jejum Quebra o coração Daquele Que tem a resposta Ao seu respeito O problema é que a gente Não tem o hábito De jejuar E orar Ana Ana não venceu O seu processo No grito Ana não saiu Na mão Com penina Ana não mediu Forças Ana orou Diante do altar Daniel Na cova Dos leões Ananias Misael E Asarias Na fornalha De fogo Se eu e você Aprendermos O caminho Da oração Presta atenção Você vai perceber Que milagres Antes de serem Concebidos No mundo Físico São concebidos No ventre Da oração Proclame um jejum Humilhação Saia da zona De conforto Proclame um jejum Já estou terminando O que que acontece Presta atenção Em quarto lugar Autoridade espiritual Para entrar Na presença Do rei Depois do jejum Esté Tem coragem Para comparecer Diante do rei Mesmo sem ter sido Chamada Mesmo sabendo Que pode morrer Diga comigo A oração Repete A oração Tira Os meus medos A oração Tira Os meus medos Capítulo De número 5 Esté Esté Vai A presença Do rei Versículo De número 1 Ela vestiu-se De vestes reais E o interessante Ela Diz o texto Ao terceiro Dia Esté Se vestiu De trades reais Ela não foi Depois do jejum Ela foi Em jejum Vestiu-se De vestes reais E se pôs No pátio Interior Da casa Do rei De fronte Do palácio Do rei E o rei Estava sentado Sobre o trono real Na casa real De fronte Da porta Do aposento Presta atenção Ela recebeu Autoridade espiritual Pela oração E pelo jejum Mas ela não invadiu A sala do palácio Ela se colocou A porta Da sala do rei E esperou Ser percebida Você está orando Você está jejuando Espere ser chamado Porque Deus Vai provocar isso Vou repetir Deus vai provocar isso Olha o versículo 2 E sucedeu que Vendo-a O rei Ou sucedeu que Vendo o rei A rainha Esté Que estava no pátio Olha que coisa linda Ela Achou Graça Alcançou Graça Aos olhos do rei Quando nós Entramos Presta atenção nisso Quando você entra Na presença de Deus Você pode entrar Na presença de qualquer homem Quando você entra Na presença de Deus Ele te dá graça Para entrar em qualquer lugar Esta igreja Precisa dar glória A Deus Precisa celebrar Precisa magnificar Deus está te dando Um show De revelação Para sair da crise Que você está Não sei qual a acusação Não sei qual o decreto Não sei qual a sentença Mas eu sei Que Deus inclina O coração Do rei Está escrito Ela achou graça Aos olhos do rei E a Bíblia diz assim E o rei Estendeu o seto Para Esté A segunda vez Qual foi a primeira? Quando o rei Estendeu o seto Para ela ser rainha Agora o rei Estende o seto A segunda vez Para que ela entre Na sua presença E quebra o risco De ela ser morta O seto Foi estendido E olha só Quando Esté Entra na sala do rei Está no versículo De número 3 O rei diz assim O que você quer rainha? Qual é a tua petição? Pede-me E até metade Do reino Eu te dou Fala sério Fala sério Mão Eu estou falando De um camarada Que era rei Sobre 127 Províncias 127 Países Estavam debaixo Do seu comando E ele olha Para a rainha Olha bem para mim Orfã Cativa Escrava E diz assim Me diz o que você quer Qual é a sua petição? Até metade do reino Eu te dou Ei Um são Graça Alcançada pela oração E pelo jejum Oração e jejum Faz os caminhos Se abrirem Para você Quando você chegar As barreiras vão caindo Por terra As portas vão se abrindo Agora Olha a inteligência Ela não chegou Dizendo Eu sou judia E o maldoso Amã Arramou contra mim Não, 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 não Ela diz assim Se eu achei graça Aos olhos do rei Se o rei De fato Se agrada de mim Versículo 4 Se parece bem Ao rei Me atender Não é metade Do reino Que eu quero Eu só quero Que o rei vá No meu palácio Para um banquete Comigo E gostaria Que o rei Levasse consigo O poderoso Amã O rei Diz assim Corre Avisa Amã Que se apresse Porque iremos Ao palácio Da rainha Para um banquete O mula Inteligente Menino O sabedoria Violenta Quando Amã Recebe a notícia Amã Corre para a mulher Dele Zeres E diz assim Estou com moral Como assim A rainha Chamou o rei Para um banquete E não chamou Mais ninguém Só eu Zeres Falou assim Agora você cresceu E já que você Cresceu Diante do rei E diante da rainha Pede ao rei Permissão E enforca Logo Mardoqueu Antes de matar o resto Elimina ele Amã Foi pronto Para fazer o pedido Só que o banquete É da rainha Amã não pode falar nada Quem fala é a rainha E na hora do banquete O rei chega para a rainha E diz assim Diz o que você quer Qual é a sua pedição Até metade do reino Eu te dou A rainha diz assim Nada mais Oh rei Eu quero Se parecer bem Aos teus olhos Que amanhã O rei outra vez Venha na minha casa Para banquetear Comigo E eu gostaria Que o poderoso Amã Estivesse junto Amã volta Para casa E diz Para Zeres Agora ele chama Zeres E os seus amigos E diz Eu cresci Está no texto Além de eu ter sido Chamado para um banquete Hoje Fui chamado Para um banquete Amanhã Zeres Aproveita E amanhã Antes do banquete Em forca Mardoqueu Amã diz assim Prepara a forca Manda fazer 50 côvados 25 metros de altura Que é para toda Susã ver Todo judeu Em toda região da cidade É para ver Amã Mardoqueu pendurado Só que E eu vou terminar Só que Naquela noite Jeová Tirou o sono Do rei Antes do segundo Banquete O rei não dorme Quando chega Quando chega a hora De Deus Revogar Decreto Alguém Vai ficar Sem dormir E como o rei Não consegue dormir Ele chama os escribas E diz Pega aí as crônicas E lê E os cronistas Vão lendo As crônicas E encontra lá O dia Que Mardoqueu O judeu Da porta do palácio Ouviu dois soldados Conversando E planejando Matar o rei E denunciou Quando ele denunciou O rei mandou averiguar E viu que era verdade E os soldados E os conspiradores Foram mortos Aí o rei Pergunta Aos cronistas O que foi feito A Mardoqueu Pelo livramento Da minha vida E alguém disse Aqui não consta nada A majestade E o rei disse Tá bom Vou dormir Quando o rei Está dormindo O texto diz assim De manhã Bem cedinho Diga comigo De manhã Bem cedinho Irmão De manhã Bem cedinho É bem cedinho mesmo É tanto que o texto Parece redundar Reforça De manhã Bem cedinho A mão foi e bateu Na porta do palácio Do rei Na porta do quarto Porta do aposento Diz o texto O que a mão queria? A mão foi de madrugada Pedir ao rei Autorização Para enforcar Mardoqueu O que a mão não sabia É que Deus Já estava revogando O decreto Lá em cima Quando o rei acorda Fala a mão Espera Antes de você falar O que o rei Deve fazer com o homem A quem ele Decidiu honrar A mão está tão cheio Eu jantei ontem Na casa da rainha Vou jantar hoje a noite Quem mais o rei Desejaria honrar Se não eu Majestade O homem a quem o rei Deseja honrar Deve ser vestido De veste real O diadema do rei Deve ser posto Na sua cabeça O cavalo do rei Deve ser selado E ornado Para este homem E o rei Deve ordenar A um dos príncipes Do império Que desfile Nas ruas E avenidas Da capital Declarando Isto se faz Ao homem A quem o rei Deseja honrar O rei disse Está aí Gostei da ideia Pega o cavalo Do rei Lá no Aras Coloca a ornaria Do rei Sobre o cavalo Vai lá na porta E chama o judeu Está escrito assim Não é chama Mardoqueu Chama o judeu Mardoqueu É É para lembrar Aquele que você Deu decreto Para matar Chama o judeu Mardoqueu Veste ele Com a veste real Coloca nele O diadema Do rei Coloca ele Em cima do cavalo E aproveita Que você está aqui Para não ter que Chamar ninguém em casa E você mesmo Sai puxando o cavalo Pela rede Dizendo Assim Se faz Ao homem A quem o rei Deseja Honrar A casa caiu O cara Até ontem Estava Esnovando Agora vai puxar O cavalo Do rei Com Mardoqueu Montado no cavalo O texto diz Que quando Mardoqueu Quando Amã Terminou o processo Aquele processo Ele correu para casa Envergonhado E quando ele chegou Em casa Envergonhado Ele disse para a mulher dele O que havia acontecido E a mulher dele Diz assim Em verdade te digo Que tu começastes A cair Diante do judeu Mardoqueu Ou seja O decreto Começou A ser Mexido Diz para a pessoa Adicionada Assim Deus Está mexendo Na tua situação Aleluia Só que enquanto Amã Está chorando Aos pés De Zeres O que aconteceu Fui humilhado A Bíblia diz assim Chegou a carruagem Do rei Para levá-lo Para o banquete Com a rainha Sabe o que significa isso? Não deu tempo Montar uma estratégia De reação Quando Deus Começa A mexer No decreto Para te livrar Ele não Dá tempo Ao inimigo De montar Estratégia Contra você Aí no capítulo De número 5 Capítulo 6 Chega Amã Capítulo 7 Amã O rei Diante da rainha E a Bíblia diz Que quando o rei Chega diante da rainha Capítulo De número 7 Versículo 1 Ao versículo 10 O rei De novo Não O rei Está encantado Ele está derretido Porque de novo Ele diz assim Qual é a tua petição? Até metade Do meu reino Eu te darei Esté diz assim A minha petição Ó rei Se te parecer bem É pela minha própria vida Eu te peço Pela minha vida Que a minha vida Seja salva E a vida Do meu povo Porque alguém Do teu reino E do teu governo Conseguiu induzir O rei A emitir Um decreto Pela destruição Do meu povo Está escrito aí A Bíblia diz Que o rei Se levantou Da mesa Com ira E quando o rei Se levanta Com ira Ele pergunta Para a rainha Quem é este Que ousa Contra a vida Da minha rainha Ela olha E diz assim O poderoso Amã Ó rei Ele te ofereceu Dez mil talentos De prata Pela minha vida E pela vida Do meu povo A Bíblia diz assim E Amã Amã viu Que o fim Já estava Decretado O rei Se levantou Irado E saiu De dentro Da sala E a Bíblia diz Que o rei Foi passear No jardim Do palácio Tomado de ira O rei Está lá fora Fungando Igual Igual um Caetitu Nervoso O cara Ia me induzir A matar Minha mulher Quando Amã Percebeu Que o mundo Estava desmoronando A Bíblia diz Que ele se lançou Em cima da cama Em cima do leito Da rainha Está escrito aqui Capítulo 7 Ele se lançou Sob o leito Da rainha Pedindo misericórdia Tem compaixão Da minha vida Só que coincidiu Que quando Amã Se lança Na cama da rainha Para pedir misericórdia O rei Entrou de volta No palácio E o rei Diz assim Além de me induzir Contra a vida Da minha rainha Ele agora quer Seduzir A rainha Na minha frente Tirem nós daqui E executem Quando Amã É retirado Alguém chega Para o rei E diz assim Tem uma forca Montada Na praça da cidade Que Amã Mandou fazer Para enforcar Mardoqueu Hoje O rei disse Vai lá E enforca Ele Na forca Que ele fez Para Mardoqueu Faz o teu inimigo Cair na armadilha Que ele mesmo Montou Faz o inimigo Cair no buraco Que ele mesmo Cavou Faz ele se condenar Na sentença Que ele mesmo Proferiu Eu vou usar uma expressão Eu vou usar uma expressão popular E me permita Deus vai virar a mesa Em teu favor Deus vai Vou usar mais popular ainda Me permita Deus vai virar o jogo Ao teu favor Deus vai reverter as coisas Em teu favor Aonde você não vê luz Deus vai te mostrar sol Aonde você não vê esperança Deus vai te mostrar vida Aonde você não vê chance Deus vai te dar vitória Eu decreto Na autoridade da palavra Que estou pregando Você vai vencer Porque Deus está dando uma ordem Ao teu respeito Aleluia Anabagai Chou Yavasuri E mandura Mandagadagai Fique de pé, por favor Quarto lugar E eu não vou tomar tempo Diga comigo a hora da honra Repete, a hora da honra Chegou Aponta para alguém perto de você E faz assim, a hora da honra chegou Se você puder Se não puder, não toca na pessoa Mas se for alguém seu, está com você Dá uma sacudidela de leve e faz assim Deus vai te honrar Deus vai te honrar Estou sentindo a presença de Deus aqui Estou sentindo Deus aqui Naquele mesmo dia Capítulo 8, versículo 1 Deu o rei Açoeiro A rainha Esté Toda a casa de Amã Inimigo dos judeus Faz o que você quiser A propriedade deles é tua E Mardoqueu veio Perante o rei Porque Esté Tinha declarado Quem era ele Olha lá No capítulo 3 O rei tirou o anel E deu a Amã Agora E tirou o rei o seu anel Que tinha tomado De Amã E deu a Mardoqueu A posição de autoridade Foi transferida E o texto diz assim E Esté Encarregou Mardoqueu Da casa de Amã Falou mais Esté Perante o rei E se lhe lançou Seus pés E chorou E lhe suplicou Que revogasse A maldade de Amã O Agagita E o intento Que tinha projetado Contra os judeus Terceira vez E estendeu o rei O cetro Para Esté O número 3 na Bíblia Fala do próprio Deus Que é triuno Fala de Deus envolvido na questão É incrível que o livro de Esté É o único livro da Bíblia Que não aparece a palavra Deus Sabia? No entanto Você ver Deus Agindo em cada detalhe Três vezes o rei Estende o cetro E diz a Esté Não posso revogar o decreto Mas eu vou emitir um novo decreto Autorizando ao teu povo Em toda parte Em todo lugar Em toda cidade e província Que se prepare para o dia E se arme E se defenda E proteja suas famílias E suas propriedades A Bíblia diz Pastor Manassés Que o decreto do rei Chegou com tanta força Que muitos que não eram judeus Deus se converteram ao judaísmo Porque descobriram o privilégio Veja o que o povo de Deus E o meu povo E o meu povo nunca mais será envergonhado Vou repetir E o meu povo nunca mais será envergonhado Diga comigo Vamos lá E o meu povo nunca mais será envergonhado Recebe esta palavra Recebe esta palavra Decreto revogado Sentença quebrada Você vai vencer Música E o nosso nome Legenda Adriana Zanotto